Mais de 300 mil alunos da rede pública do Rio Grande do Sul vão participar até o dia 8 de novembro das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica, que era antes chamado de Prova Brasil. A avaliação é realizada pelo INEP e permite produzir indicadores educacionais de regiões, estados e municípios. No Colégio Estadual Júlio de Castilhos, a prova volta a ser realizada após seis anos. A gente tem que retomar, fazer uma avaliação e ver como é que fica, porque essa prova do Saeb é exatamente para a gente poder avaliar o ensino e ver o que a gente pode em relação à formação de políticas públicas. Além desse trabalho todo que se faz dentro da sala de aula, que são a aplicação das provas, existe um questionário que os alunos respondem, professores respondem e gestores respondem. Se faz um cruzamento de dados e se faz uma compilação e aí com esses resultados, esses micro dados que a gente chama, é possível então criar nessas políticas que realmente possam contemplar as necessidades de todos. Essa avaliação vai resultar no nosso IDEB. O nosso IDEB é formado por dois indicadores, que é a proficiência da prova do Saeb, junto com as taxas de aprovação nas escolas. Então é muito importante que as escolas participem. Nós temos que ter 80% da participação dos alunos para que os dados sejam divulgados. As provas de português e matemática serão para todos os estudantes de 5º e 9º anos do ensino fundamental e de 3ª e 4ª séries do ensino médio e técnico das escolas públicas. Se a gente também conseguir um bom resultado, digamos, aqui para o colégio, seria bom para mim que está quase acabando e para o restante das pessoas que vão vir para cá depois. Os professores estão preparando muito, a professora de português, até fora do horário dela, ela ajuda a gente, o de matemática sempre está disponível, porque a educação é a base do nosso Brasil, a educação é a base. Então se tiver ruim, a gente sempre tem que melhorar, sempre deixar em cima a educação. É bem importante, né, porque ela pode medir os conhecimentos das escolas, do Brasil todo. Os professores estão dando um auxílio bem grande para nós, porque acho que é uma prova importante para a gente medir o nosso conhecimento. Os alunos estão sendo preparados para essa prova de maneira bem contextualizada, porque é a maneira com a qual a gente imagina que as questões sejam abordadas. Os conteúdos são tratados de maneira mais teórica e a gente tenta fazer a articulação entre a teoria e a prática, para que eles possam, de fato, conseguir interpretar dados, retirar as informações das questões, para que eles tenham esse reconhecimento perante a sociedade. E nós trabalhamos muito dentro dos recursos que nós temos, para que eles possam ser os melhores dentro das possibilidades que a gente tem ofertadas aqui na escola. As 50 escolas que tiverem maior participação dos alunos na prova ganharão uma sala multimídia para atividades de cultura digital. Eu acredito que é uma boa oportunidade de a gente fazer uma avaliação diagnóstica, até para ver como é que os alunos estão indo nas disciplinas de língua portuguesa e matemática e a gente poder melhorar o nosso índice no IDEB. É tudo o que a gente quer. E essa retomada foi preparada junto aos alunos de terceiros anos da manhã, da tarde e da noite. Então eles já estão sabendo e eu pedi a cooperação e a galera é de boa, sabe? A galera participa bastante. Então venham, façam a prova, participem. É importante. É para as escolas de vocês, é para vocês mesmos, para a própria comunidade da cidade. Eu digo para os alunos fazerem a prova não só para si mesmo, mas para toda a comunidade da escola. É importante porque gerações futuras vão fazer essa prova. Se esse ano a gente está ruim, talvez ano que vem a gente vai estar melhor na educação. Então aproveitem muito os professores e é muito importante fazer a prova, até para uma alta avaliação. Música Música Música